Quem gosta de calor comemora a chegada dos dias mais quentes. Praia, esporte, melhora o calor. Frio não é comigo, frio só é bom para dormir. Este verão deve ser um dos mais quentes da história. O Ministério da Ciência e Tecnologia prevê que entre os meses de dezembro e fevereiro, as temperaturas fiquem acima da média histórica de 31,5 graus. Os termômetros em São Paulo marcaram 34 graus. E a pressão arterial do Bruno também foi para as alturas, 20 por 11. Eu acabo ficando assim, transpirando demais, acabo ficando com as pálpebras tremendo e aí você percebe que a pressão está muito alta e aí eu acabo tendo que tomar o remédio mais de uma vez por dia. Hipertensos como o Bruno devem tomar ainda mais cuidado em dias quentes para não desidratar. Um dos motivos que fazem o coração acelerar. O que muitas vezes na pessoa que tem problema de pressão acaba aumentando a pressão e isso faz com que ela acabe passando mal. Para diminuir o desconforto, o segredo está na hidratação, já que a água ajuda a controlar a temperatura do corpo. Em dias de muito calor, o recomendado é ingerir entre 2 e 2,5 litros de líquidos. Para quem pratica atividades físicas ou permanece muito tempo em ambientes com ar-condicionado, a quantidade indicada é ainda maior. Bruno, que já bebe muita água, agora planeja transformar a casa para se livrar do calorão. Se eu não instalar ar-condicionado na casa inteira, eu vou ter que mudar de país, porque senão não tem como.